Vem, Lucas. Vem, Rafaela. Vem falar comigo. Você está mais do lado do Papai Noel. Você está mais do lado do Papai Noel. Vem cá. Vem de frente aqui. Vem de frente aqui. Vem uma de cada lado. Vem bem de frente os dois para mim. Vamos conversar com o Papai Noel. Ei, o que o Lucas quer do presente do Papai Noel? O que você vai querer de Natal esse ano do Papai Noel para ele fazer na fábrica? Lego. Lego. E você que é um nenê? Que é um nenê. Como que é o nenê? Como é que é o nenê? Grande, pequeno e do tamanho. Desse tamanho, olha para mim. Fala para o Papai Noel. Olha para mim. Que tamanho é? Assim? Grande ou pequeno? Assim. Que tamanho é? Ou pequenininho, assim. Qual lego que você quer? Eu levo para você. E você foi um bom menino? Uma menina educada, esperta, obediente e alegre. É. E você também foi? Hein, Rafa? Hein, Rafa? Olha para mim. Conta-se. Você também foi? Você também foi? Uma menina bonita. Foi? É? É? Então eu vou. Aqui, olha ali. Escuta, eu estou perguntando sempre para as crianças. Ei, Lucas. Lucas, olha para o Papai Noel. O que você gostaria que o Papai Noel levasse para o Papai e a mamãe de presente de Natal? Ah, é? O Papai e a mamãe também. Ele merece, né? Verdade. O que seria? E o Papai e a mamãe? O que a gente quer para ganhar? Ah, uma camiseta, um short, uma saia, um vestido. O celular, se eles não tem, um dos dois não tem. É uma série de coisas. Um chapéu para o Papai moderno, você está tudo moderno. O celular, se eu quero ganhar, eu já tenho obrigada. Ah, então, mamãe é outra coisa então. Veja. Você já fez a traga de Natal ou vai fazer? Já conta? Conta a minha série de Natal. Conta em extrema. Conta em extrema. Conta em extrema. Conta em você que me falou, conta uma novidade para mim. O que seria? Conta que teve o batizado. A água na cabeça. O foi batizado dela? Foi, semana passada, jogou água na cabeça, né? Jogou na água gelada e o sol também, coração. Tu botou só na tua boca ali? Fez? Foi? É. Que beleza, hein? E você gostou? Gostou? Então tá bom. Vou dar um beijo no Papai Noel, ó lá, dá um beijo, tá? Ai, que gostoso, dá um beijo no Noel. Vamos lá, então. Feliz Natal. É você também. Bastante saúde pra todos. É você também. É você também.